562 quilos de maconha. Toda essa droga foi fruto de uma apreensão da Polícia Civil de Pato Branco, que recebeu denúncia onde uma grande quantidade de substância entorpecente estaria passando na região sudoeste durante a segunda-feira. Os policiais montaram uma operação bloqueio na rodovia PRC 280, mas como o veículo não passou, os policiais fizeram buscas nos arredores e acabaram se deparando com um veículo suspeito próximo a uma comunidade no interior de Vitorino. A ação contou com o apoio da DENARC, Núcleo Regional de Pato Branco, e o NOC, Núcleo de Operações com Cães. A cadela Aera foi utilizada quando os policiais encontraram o carro, esta T-Cross com placas de Santo Antônio da Patrulha no Rio Grande do Sul. Nós recebemos uma denúncia, mais precisamente o DENARC, Núcleo de Pato Branco, de um carregamento de drogas que estaria passando aqui pela cidade. Nós montamos barreira ali na cidade de Vitorino, tanto a equipe da 5ª SDP, quanto o NOC aqui de Pato Branco e o DENARC. Fizemos uma ação conjunta e, posteriormente à barreira, conseguimos localizar um veículo, estava na comunidade Rio Forquilha, abandonado. Agora pesamos a droga, achamos 560 quilos de maconha. Certamente, doutor, tinha uma batedora aí que acabou avisando esse traficante aí. Sim, com certeza, essas quadrilhas, eles usam os batedores que vêm na frente avisando sobre blitz, né? Com certeza o batedor viu a gente e avisou o carro que estava com a droga. Inclusive, tinha um radiocomunicador dentro do veículo. Não houve a prisão do condutor que abandonou o veículo antes da chegada dos policiais. Segundo a polícia, essa é uma das maiores apreensões deste ano. Deste ano, podemos dizer que é a maior. É muita maconha e tudo o veículo, claro, ele é depenado, como se diz, só mesmo para o transporte, né? Sim, ele estava preparado para o transporte da droga. Inclusive, detectamos ali um dispositivo para soltar fumaça, o veículo soltar fumaça em caso de perseguição policial. E aí dificultaria a visibilidade dos policiais? Sim, dificulta a visibilidade dos policiais na viatura que está vindo atrás.